Uma audiência pública no Senado Federal homenageou os 50 anos da nomeação de Alisson Paulinelli como ministro da Agricultura. Paulinelli também foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura e deputado federal. Revolucionário! Assim foi chamado Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, durante a sessão que homenageou a sua nomeação à pasta do Executivo há 50 anos. Estamos aqui hoje para prestar a nossa homenagem a um brasileiro que transformou o nosso país. Estamos aqui hoje para homenagear Alisson Paulinelli, esse mineiro de bambuí que tanto fez pelo nosso país durante toda a sua vida. Paulinelli tem que ser lembrado e reverenciado pelo desenvolvimento de nossa maior riqueza, que é o agronegócio. E, sobretudo, por ter colocado o Brasil no topo dos países que alimentam o mundo. Familiares, parlamentares e colegas do ex-ministro foram até o plenário do Senado Federal prestar as homenagens. Paulinelli faleceu em junho do ano passado, aos 86 anos. Foi um dos responsáveis pela modernização da recém-criada Embrapa, quando ministro da Agricultura entre os anos de 1974 e 1979, durante o governo do general Ernesto Geisel, com a criação da Embrapa Cerrados. Um legado colhido até hoje pela empresa. Mas trabalhamos muito tempo junto e marcou para mim duas coisas muito importantes na administração, no administrador. A capacidade de enxergar o futuro e de tentar políticas que fizessem esse futuro chegar mais de perto, mais depressa do que está planejado. E o segundo ponto era uma grande habilidade em pegar a máquina de funcionários do Ministério da Agricultura, das nossas universidades, e reunir todos eles numa ideia única de fazer o agro brasileiro vencer o atraso e se transformar no maior exportador de alimentos do Brasil. A trajetória de Paulinelli marcou o agro brasileiro com o uso do cerrado como terra fértil para as plantações. Esse pioneirismo levou o mineiro de Bambuí a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2012. O que nós temos no mundo de vantagem comparativa é sol, terra e água. Se eu só conseguir produzir automóvel com isso, eu me falo que eu me rendo aos seus argumentos. O Simons, com a inteligência que Deus lhe deu, falou assim, é melhor a gente pedir a sobremesa, Paulinelli. Além de ministro da Agricultura, Paulinelli também foi secretário de Agricultura em Minas Gerais, deputado federal e atuou na Assembleia Nacional Constituinte, que formulou e promulgou a atual Constituição Federal em 1988. Além disso, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura e presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho. A Alisson foi estadista, foi constituinte, construtor das pontes políticas que conectaram a ciência às transformações da realidade e da vida real. Foi assim que criou a agricultura tropical sustentável, que viabilizou o que era então impensável, a produção dos alimentos nos cerrados. Mas não escondia ninguém a sua grande paixão, ser professor. Todo esse trabalho rendeu em 2006 o prêmio World Food Prize, o equivalente ao Prêmio Nobel da Alimentação, dado aqueles que ajudaram consideravelmente a melhorar a qualidade, a quantidade e a disponibilidade de alimentos no mundo. Não, não parou nem vai parar, não pode parar. O Brasil hoje tem uma responsabilidade que não é só interna, é uma responsabilidade internacional.